Então eu tinha toda a razão. A Raquel está com o Santiago. Sim, avó. Eles estavam juntos. Eu mesmo os vi. Desculpe, Mia, mas é que a sua mãe não tem moral. Não, e você não sabe o que eu senti quando eu os vi juntos, avó. Eu morri de raiva. E o pior é que eu não posso fazer nada, eu não posso contar com ninguém, nem com meu irmão, nem com ninguém. Não, não conta comigo. Você pode contar comigo, meu amor, por favor. Eu sabia, eu sabia que esses dois estavam juntos desde o começo. Mas por sorte o seu pai tem a nós duas para defendê-lo. Avó, eu não sei o que fazer. A primeira coisa, o que vamos fazer é trazer você para morar comigo. Eu não quero você nem mais um segundo com a sua mãe. Ainda não. Solte ela, Rafael! Parados! Não se aproximem! Não se aproximem! Solte ela! Solte ela, Rafael! Solte ela! Não chegue ao começo, senão eu vou matar ela! Eu vou matar ela! Rafael, não faça por loucura! Se aproximem! Se chegarem perto, eu vou matar ela! Solte ela, Rafael! Solte! Todo mundo, calma agora! Solte ela! Não se aproximem! Solte ela! Eu me enrolo! Pega ele, pega ele! Abaixa aí! Eu me rendo! Chega! Eu me rendo! 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 Cíntia! Levante-se! Sabe o que vão fazer com você na cadeia quando souberam que é policial? Não se intrometa nos meus assuntos! Por que não fala com a sua mulher? Pergunte a ela sobre a nossa relação! Eu vou acabar com você, Godoy! Eu vou destruir você, Godoy! Você está bem! Cíntia, o que você tem? O que houve? Godoy? Meu amor, calma! O que aconteceu? Cíntia! Bebe a viatura. Cuidado, senhora. Vou levar a viatura. Calma, calma. Fique tranquila. Estou aqui. O que houve? Godoy, o que houve? Já está tudo bem. Você está bem, Juliana. O que aconteceu? Calma, calma, calma. Estou aqui. Cíntia, calma. Calma, estou aqui com você. Calma, querida. Calma. Calma, vai ficar tudo bem. Eu preciso falar com o Breno. Ele tem direito a ver a advogada dele. Eu sei, doutora. A senhora quer me ensinar as leis a essa altura da minha vida? E por que eu não posso ver o Breno? Porque ele participou de uma briga com outros detentos. E ele apanhou muito. Como ele está? Me fale a verdade, doutor. Muito ferido. Isso é o que o Rafael tinha no momento da prisão. São da senhora? Sim, são minhas. O que vai acontecer comigo? Eu fui a culpada de tudo isso. Se a sua irmã não levantar nenhuma denúncia, isso termina aqui. Mas eu vou ter que levar as joias como evidência. Serão devolvidas. Mas, é claro. Mas é claro que não vou fazer nenhuma denúncia contra minha irmã. Eu, meio que a gente! Eu vou ter que levar aos deuses.